Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer essa maquiagem que ela é bem gliterinada, então eu gosto de começar contornando a sobrancelha, aí volto com corretivo para tirar qualquer imperfeição, deixar ela bem marcadinha e já aproveito aplico por toda a pálpebra, vou usar esse blush que ele é um marrom com fundo rosado para fazer o fundo do degradê, é um pincel bem fofinho, esfumando bastante toda essa região do côncavo, aí eu volto com menor esse tom de roxo que ele é bem escurinho e passo por toda a pálpebra móvel, indo até o côncavo, depois eu volto com o mesmo pincel que eu esfumei todo o côncavo e vou esfumando só as bordinhas, sem entrar muito em cima desse roxo, só as bordinhas para mesclar as cores e ficar um degradê bem legal. Para fixar o glitter eu estou amando usar esse primer que ele é transparente, bem grudentinho, aí eu volto com o glitter esse maravilhoso da MAC que eu estou louca para usar em mim também e vou carimbando gente com bastante sutileza em toda a pálpebra móvel, sem subir com esse glitter. Eu quis fazer um delineado bem caprichado, gatinho e eu passei delineador de gel mesmo, eu sei que é difícil passar em cima do glitter, mas é só você ir limpando o pincel e com bastante paciência consegue fazer com que ele fique bem pretinho, aí depois tiro toda essa lambança de maquiagem com demaquilante e cotonete, um lencinho também para tirar bem, deixar a pele bem limpinha, com pincel caneta bem pequenininho e o pigmento, eu gosto de iluminar bem o cantinho para abrir o olhar, acho que faz toda a diferença ser esse iluminado. Na linha d'água e rente os cílios inferiores eu também uso o delineador da Inglot, que ele é bem sequinho então não vai correr o risco de borrar. Por fim cílios postiços, eu gosto sempre de aplicar com o auxílio de uma pinça, facilita bastante. Finalmente a pele, eu gosto de aplicar primeiro o primer, eu sempre uso essa esponjinha gente que facilita demais. Aí sim depois eu volto com a base, essa da Vult é minha paixão, essa base ela cobre bem as imperfeições, ela tem um efeito mate. Fora esse corretivo, gente, que cobre qualquer oleira, você que sofre, sério, invista. Aí eu volto com a esponjinha sempre dando batidinhas bem leve e eu pego com um pincelzinho menor o pó compacto para aplicar só abaixo dos olhos, onde eu quero que concentre mais para não ficar aquelas marquinhas. Com um pincel maior eu passo no resto do rosto para não ficar tão pesado. pincelzinho de esfumar o côncavo, gente, maravilhoso para fazer o contorno do nariz porque não fica nada marcado, fica bem esfumadinho e natural. Passar o blush só na maçãzinha, puxando um pouquinho para o topo, esse blush é a cara da riqueza, gente, maravilhoso. Aí sim o delineador líquido, gente, só para tampar resíduo de cola, algum glitter que tenha caído ali em cima, só para dar esse acabamento final. E ela escolheu um batom mais escuro que eu amei, acho que super real só a maquiagem, o olho dela claro, linda, gente, demais. E, gente, batom escuro mate, tem que ter muita paciência, um pincel menorzinho, vai contornando os lábios e preenchendo, porque sim, gente, para mim pelo menos é a parte mais que eu tenho dificuldade, então precisa só ter muita paciência. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo, gente. Desculpa, eu estou sem voz, mas eu precisava muito narrar para postar aqui para vocês. Deixe sugestões nos comentários de vídeos que vocês querem ver por aqui. Curta, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.